Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Servi! Dei estou dar Boa galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Servi Dei Estudar E olha só Bom, ao que parece Os zumbis foram embora Desistiram Eu sobrevivi um pouco Eu sobrevivi um pouquinho mais Olha só Como que a gente vai resolver esse problema Porque os zumbis não estão respeitando Os espinhos, os espetos, nem o tamanho Pequeno, grande O pequeno ele quebra facinho Mesmo sendo ainda passa e não morre O grande ele está ignorando O grande passa por cima, não sei se toma dança ou não toma Mas também não morre Pois é Sei lá, velho E agora? E agora? Um bom jeito de fazer mais mura que isso Sei lá, velho E cerca elétrica? Podia, né? Estão cerca de spin, mas não adianta nada também Olha Os zumbis estão quebrando tudo, velho Eu estou reparando aqui já Caraca, velho Eu acho que a gente tem que reforçar mais esse muro Vamos reforçar até o 100% de madeira dele, viu? A gente reforça de um lado Caraca A gente reforça de um lado e vem do outro Sim, a gente tem que reforçar Pelo amor de Deus A gente reforça... é mesmo, né, velho? A gente reforça de Minas e vem de São Paulo A gente reforça de São Paulo e vem de Goiás O que é que chama? O que é que chama? Os caras cantam, Cris? Nossa, que branco Ah, pô, tem um monte na tua região, hein? As duplas sertanejas Dupla menina? É que nem dupla sertaneja não Que vem de Goiás É banda sertaneja Quem tu quer enganar? As bandas sertanejas vêm daí Vem nada Vem sim Pior que vem mesmo, né, velho? Ou lá falou... Mandou lá... Não sei se foi no Twitter Ou se foi no comentário de algum vídeo Eu lembro que um cara falou lá assim Quem disse que Minas Gerais só tem pão de queijo? Tem a Paula Fernandes também Que foca, velho Uma cantora bonitona de sertanejo Sei não Mineira Mineira? Sim Bonito Quem disse que só tem pão de queijo? Tem a Paula Fernandes também O cara falou, velho Olha o seu bico Caraca Todas as duplas sertanejas vêm de Minas Porque elas se espalham para outros estados Na verdade vêm todas de Minas Nascem em Minas Criadas a leite de cabra e pão de queijo Por isso que eu não tô bem? Por isso que eu não tô bem Se você não sabe, leite de cabra faz bem pra garganta Pronto Ai, ai Caraca, Cris Olha, eu vou contar um segredo Na verdade não era pra contar Porque o Cris não queria Não Cuidado com o segredo pra contar Não pode não, Cris? Depende É do leite lá O Cris pode pra São Paulo Como é que é? Como a gente grava muito O Cris falou Pô, hoje Minha garganta tá ficando ruim Não tem como você mandar leite de cabra aqui pra mim pra São Paulo, não? Sim Eu tô mandando aí Toda semana eu mando aí uns 20 litros pra ele É, se você não sabe, o Jean tem uma empresa de leite Cabralat Cabralat Já descobriram já, inclusive Já mandaram até foto lá no Twitter O cara foi fazer com o cara Porque o cara passou que é brincadeira, né? Aí ele foi lá no mercado Tá lá Cabralat On it by Jean, Walker Caraca Tá lá Essa cara acha que é zoeira É verdade, pô Zoeira não, hein Quando tu no supermercado procura aí, ó É empresário Empresário das cabras Empresário, pronto O que faltava? Minha agência é a cabra Pra tirar leite delas Como assim? Chega as cabras lá Querendo ser agenciada, né, Cris? Ah, gente, eu tô cansado, cara Tem que ter um comando Pra gente apertar Puf, o bagulho vai Nossa, é muito difícil Caraca, olha o estral Que fizeram aqui atrás Caraca, moleque O chão? Por quê? Ah, por que o zumbi consegue saltar? Eu não Ah, o zumbi tem a perna É, pulo duplo Porra Ok, a parte de cima do muro Tá quase 100% completada, Cris Eu acho que agora A gente pode dar uma ida Numa cidade Ver se acha alguma Comida Ou algum bicho O que arrumou tudo aqui E o caramba Tô vendo Pai de cima Sim, pai de cima O zumbi vai voando, né? Pai de cima da onde? O muro embaixo? Do muro, do muro, sim Sim, eu tô vendo aqui atrás Tudo rachado Quebrado Arrombado Cheio de caminho de rato aqui Mentira Aham Tô consertando tudo aqui Olha aí Deixa eu ver Como que o zumbi passou por aqui, velho? Como é que o zumbi chega até aqui? Como é que ele... Ah, daí, né? Eu tô arrumando o muro de fora Ah O muro que eles vão bater primeiro Isso aí eu não tô sabendo nada, não Olha lá o buraco ali O ar-condicionado Oh, mano, tá perigoso trabalhar aqui, hein? Quebraram muito aí? Sim Caraca, velho O zumbi não perdoa mesmo, velho Não perdoa Só porque descobriram que tem bastante água ali dentro Pois é E tem nossa própria fonte particular Que a gente também usa como chuveiro Olha isso Filho da mãe vem aqui A gente sabe onde estão os defeitos da casa Sim, é Eles têm um... Tipo um GPS, sabe? Isso aqui mostra onde tá... Um... Mais falha Tá mais falha o negócio Por anabilidade tá maior Pera lá Que isso, pera Ó, Cris Se vier a hora Daqui é tamanho de novo A gente sai correndo A gente morre, mas sai correndo A gente vai em encontro deles e se suicida Sim, vai pra outro canto Faz eles desviar do caminho da casa Porque se tiver vinilinha reta igual veio daquele jeito Não tem como, velho Errou, mano Eu já tô ferrado aqui Comida, nutrição Cara, a gente tem que arrumar uns espíritos melhor, cara A gente tem que arrumar um negócio melhor Não dá Pô Desespeto não vai nada, velho Eu quero uma lava Não tem lava Vamos fazer uma lava Olha o Minecraft Jogar lava aqui Quero ver Quero ver, né? Chegar Vai colocar na casa ainda Pô Não tá adiantando desespeto, mano Desespeto, parar de fazer isso Não vou fazer mais, não Pergui de tempo Não adianta nada Aí Opa Ó Ah lá, Cris Já tá vindo Ah lá, 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 lá Ah, não é preciso Vim de São Paulo Vamos guardar os itens aqui Ok, terminar de reforçar aqui Ok Eu preciso pular aí fora Como é que eu vou Por aqui? Pulei aqui Ó, já tem guspidor também Eu tô vendo, hein Ó, vem trazendo pro rumo de carro, Cris Tá vendo? Primeiro eu preciso ir fora Ok Eles tão vindo tudo atrás de mim Pelo menos a maioria Vou jogar uns espetos no chão Pra você resolver Colocar no meio do caminho, né? Aleatório Vem, zumbizinho, vem Tá tudo embaixo d'água E tá ficando de noite, velho Ah, não Não tem nada pra guardar em cima Não tem espaço Caraca Me matei Pelo time Por que você tá rindo, vagabundo? Não tem graça Foi engraçado Eles desistiram de mim? Não, agora foi pro rumo de onde você tava Tava vindo atrás de mim Agora foi lá pra onde você tava Ah, velho Ah, viraram pra mim Não Eu tô tirando e eles estão voltando na pra sua mochila Porcaria de zumbis Zumbis cegos, piruleta É, isso não foi uma boa ideia não, Cris Eles estavam vindo tudo atrás de mim Não sei por que Agora eles ignoraram Ah, eles tão me passando reto pela base Deixa eles, então Estão reto? Sim Duvido Tô passando reto Se eu decidi virar Não sai de fora não, Cris Se já estiver dentro da casa Fica agachado Eu já saí Ok Tô parado aqui Vou ficar paradinho Vou ficar paradinho Ficar paradinho Paradinho, paradinho Ok Eles não tão batendo em nada Tão passando direto mesmo Eles me ignoraram Ó, Cris Eu vou ter que ir pra cidade, viu Pra ver se eu consigo sobreviver ali dentro dela Porque se ficar de noite Eu não quero saber se tu vai sobreviver ou não Eu quero Eu acho que a casa vai sobreviver A casa eu acho que vai Zumbis passaram reto Os que estavam vindo atrás de mim Só se tiver mais algum zumbi Passaram reto? Eles tão passando pelo lado da casa? Sim Passaram reto, continuaram ainda Sei lá Deixa eu espiar Será que aconteceu? Ah, eles passaram por trás da casa Ah, tá Por trás da casa Entendi Ah, tô olhando Passaram reto pela casa Ignoraram ela Olha a loja lá embaixo Tá me vendo? Teve uma soma passando Tão longe pra caramba Ah, e tem uns zumbis atrás de você Sim, tem uns três zumbis atrás de mim Tô tentando especiar isso Mas não consigo Tem mais zumbi aí? Indo por conta da casa ou não? Estão passando por trás da casa Tão indo embora Ok Por enquanto, né Mas pode ser que quando chegar às oito da noite A gente diga Ah, que tem uma casa aqui Ei Vamos voltar Força, força E pronto Caraca, é isso aqui que eu queria O que? Porquinho Vem cá, minha fome tá ruim Vamos dar uma espiada ali Chiovo Tô com medo que eles não estão passando reto Já não tá mais olhando Eu tô indo atrás do porquinho aqui O zumbi deve estar atrás de mim Acabou a minha bala Eu não consigo matar o porco Ai, meu Deus Tá me vendo? Não, eu tô olhando os zumbis Quero que eles vão embora Tô passando em São Paulo O zumbi tá indo pro rumo da casa Nossa senhora Que porco louco Tá vindo zumbi já Tá vindo outra horda Sério, velho? Ah, não Sim, cara Tá vindo outra horda Eu nem que ligar lá pro sindicato zumbi Pra eu reclamar, velho Pô, eles tão vindo lá Tão andando lá em Em falso lá Mas tão vindo nessa direção De cima? De Minas? Da onde? Lá do Lado dos mineiros lá Cabralândia Ó, em frente da casa é Minas Na direita da casa é Goiás Isso, tô vindo de Goiás Na esquerda é São Paulo Goiás, Minas Tome uma coisa Ah, que vagabundo Como assim? É Ah, que ator Pode ver que os caras se vestem tudo igual Camisa, xadrez Aham Lecinho no pescoço E chapéu de palha Uhum Não é? Não é não Ok, não vai em nenhum evento Em Goiás Nem em Minas Que vagabundo Como assim? Ah, velho Ih, já tá fazendo alguma coisa Tá fazendo sexo lá com zumbis O que é isso? Peguei um yuca aqui pra mim Eu tô perdendo saúde Eu tô ouvindo barulho O que é isso? Tem um porco pulando o muro É ele que eu tava querendo matar, Cris Tem um porco pulando o muro Vem aqui Cadê? Eu perdi Não, já não tá entendendo Ele tá quebrando o muro O porco? Sim Vem ver É um zumbi, Cris É um zumbi Não é? É um porco É um porco que tá quebrando o muro, Jean Caraca, velho Olha lá Olha lá É um zumbi que tá batendo nele, velho O porco morreu Agora tem carne Muita carne Pega aí, então Aproveita e conserta a parede aí Ok Cadê? Caraca, velho O porco tava quebrando o muro, Cris Sim, o porco tava quebrando o muro, vagabundo Ahahahah 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 Ahahahah